Quando você dizia que queria terminar Eu te disse que eu também queria fingir que tava bem Você não se abria e eu tentei deixar pra lá Mas sei que lá no fundo eu já sabia cê tava mal também Acabou, eu sei Ainda tentando entender os seus motivos, mas Eu não vou, cansei De ficar assim com quem já não tá me querendo mais A gente já sabe o que acontece agora Você não me acorda, tua voz não me chama Eu já nem sei mais onde é que você mora No meio da noite eu te procuro na cama A gente não sabe o que acontece agora Termino sozinha a série que a gente ama Eu já nem sei mais onde é que você mora Ainda não durmo do teu lado da cama Eu ainda não durmo do teu lado da cama Eu sei que você me amava E era bom te ter aqui Mas a minha intuição falava Você não tava igual Eu já tinha desistido E não tava mais feliz Alguma coisa ele perdeu o sentido E foi me deixando mal Acabou, eu sei Ainda tentando entender os seus motivos, mas Eu não vou, cansei De ficar assim com quem já não tá me querendo mais A gente já sabe o que acontece agora Você não me acorda, tua voz não me chama Eu já nem sei mais onde é que você mora No meio da noite eu te procuro na cama A gente não sabe o que acontece agora Termino sozinha a série que a gente ama Eu já nem sei mais onde é que você mora Mas ainda não durmo do teu lado da cama Eu ainda não durmo do teu lado da cama Ainda não durmo do teu lado da cama Eu já não durmo do teu lado da cama Eu já não durmo do teu lado da cama Eu já não durmo do teu lado da cama